Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E é o seguinte, às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, vai ser liberado outro desafio do evento de Natal, que vai ser o seguinte, para você dançar em 5 diferentes árvores festivas. Então agora eu vou entrar no jogo e mostrar o local das árvores que eu encontrei aí no mapa. Uma árvore fica aqui em Fontes Salgadas, bem na frente da Casa Azul. Vocês podem encontrar essa árvore que eu achei de presentes, é só vir aqui dançar na frente dela. Aqui no Parque Agradável, bem no centro da cidade, tem outra árvore, é só você vir aqui dançar também. Em Alameda Arborizada, a árvore fica bem do lado aqui da Casa Amarela, exatamente onde eu estou mostrando aqui no vídeo. No Penhasco Praiano, aqui no norte do mapa, vocês também podem encontrar uma árvore festiva para completar o desafio. Na Doca Desleixada, vocês podem encontrar outra árvore festiva, ela fica bem em cima dessa construção. É só você pousar aqui no local, você pode encontrar bastante loot aqui também e dançar na frente da árvore. E a última árvore festiva que eu encontrei fica aqui no Pomar, logo acima aqui do celeiro e tudo mais. Tem aqui no meio, na frente da Casa Branca, essa outra árvore festiva, é só você dançar que você completa o desafio também. Então tá aí as 5 árvores que eu encontrei, que já é o suficiente para você completar o desafio. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, com certeza eu ia ficar muito grato com sua ajuda também. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!